Um corpo foi encontrado, boiando, no Rio Doce, próximo a BR-259, em Governador Valadares. Trata-se de um homem de 33 anos. Esse aí já está identificado, então, né? É, ele estava desaparecido desde o último domingo. A pessoa me manda, rapaz, lá no Instagram. Ô, Nicometes, pede para anunciá-la na TV. Fulano está desaparecido. Eu falo, você já procurou no IML? É ruim eu falar isso, mas... Aqui, a reportagem, ó. A polícia considera o caso como homicídio, né? É, pode balançar. As investigações apontam que a vítima é André Carlos de Melo Costa, de 33 anos. O corpo foi encontrado nesta segunda-feira, no Rio Doce. Segundo a perícia, em avançado estado de decomposição. A retirada do corpo foi realizada por uma equipe do Corpo de Bombeiros em um barco. A polícia foi acionada por meio de denúncias, indicando o aparecimento do corpo no Rio. Foi feito contato na parte de manhã, juntamente com a guarnição do Corpo de Bombeiros, não foi nada localizado. Posteriormente, por volta das 16 horas, recebemos outras informações de que o corpo estaria às margens do Rio Doce, nas mesmas proximidades. Então, novamente, acionamos o Corpo de Bombeiros, a perícia da Polícia Civil, deslocamos até o local e, de fato, localizamos o corpo no local, já sem vida. André foi considerado desaparecido pelos familiares. Devido ao estado avançado de decomposição, o corpo foi reconhecido por meio de uma tatuagem na mão da vítima. De acordo com a perícia da Polícia Civil, André esteve pelo menos três dias dentro do Rio Doce. O caso é tratado como homicídio, porque no corpo de André também havia três marcas de disparos provocados por arma de fogo. Foram identificadas três perfurações, aparentemente de arma de fogo, sendo três nas costas e um na proximidade da muca. A polícia agora pede apoio da população em denúncias que possam esclarecer os fatos. Qualquer pessoa que tenha informação pode passar a via 190 ou 81 da Polícia Militar, para que nós possamos, então, prender os autores e conduzir a justiça. É que quando fala do afogamento, em primeiro lugar, a gente imagina a morte por afogamento decorrente do próprio afogamento, mas pode não ser, né? A polícia investigando o fato de poder ser um homicídio, né? Quem tiver informação, ah, viu uns pessoal aqui circulando, aqui na borda do rio e tal, estavam aqui a mágico, conversando, teve uma discussão, teve isso aqui, louto, não sei o quê, fulano porrou fulano, ou bateu o pau lá, ou atirou, não sei o quê, não sei o quê. O que você escutou? O que você escutou, você manda no 181 lá, e o 190. Não é brinquedo, não. É uma violência para todo lado. Não é brinquedo, não é brinquedo.